... Esse texto foi encontrado em um site bem profundo da Deep Web. Ninguém sabe dizer se é verdade ou não. Eu sou um garoto comum, um jovem que nem os outros, na verdade nem tão comum assim, pois eu sou um hacker, me chamem de Will00919, sou famoso por hackear computadores de estúdios de filmes para saber o que vai acontecer antes de lançarem o filme. Para você ter uma ideia, quando lançaram Procurando Nemo eu já sabia a história inteira e tive acesso a rascunhos e partes de roteiros que não foram ao ar. Os estúdios me odeiam, porque eu espalho pela internet spoiler dos filmes, deixando-os furiosos. É uma diversão para mim. Bem, era. Até eu mexer aonde não devia, e ver o que gostaria de não ter visto. Você sabe os Minions? Aqueles capangas do meu malvado favorito? Bem, quando anunciariam que lançaram o filme, fiquei pesquisando por dias como invadir os computadores dos produtores do filme. Claro que eu tive uma ajudinha de uns amigos e conseguir entrar. Salvei tudo quanto é arquivo que pude, mas quando fui abrir no meu PC, fiquei horrorizado. Havia fotos de crianças deformadas, que pareciam mutantes, mortas. Disse a mim mesmo, mas que droga era tudo isso? Seria uma pegadinha? Continuei vasculhando os arquivos, até que encontrei um arquivo de texto escrito Minions.pdf. Abri, mas só encontrei mensagens escritas em alguma língua estranha. Mandei para um amigo meu que era fera em decifrar mensagens. Ele conseguiu decifrar boa parte e me enviou o significado. A mensagem dizia o seguinte. Sacrifício para Balú. Ó Senhor Balú, que as trevas sempre reinem em mim, e glorifico agora e sempre. Aceita a oferenda e contamine-os com o mal, ó meu Senhor. Lendo essa mensagem bizarra, satânica, eu pensei que tudo isso só poderia ter uma explicação. Iluminati. Sim, os Iluminati estavam por trás da produção daquela singela animação infantil. Mas o que esse grupo secreto satânico queria afinal? O que poderia haver de tão monstruoso no filme dos Minions? Eu fiquei extremamente assustado com tudo isso e não espalhei nada na internet. Esperei lançar o filme e fui assistir. Não vi nada de macabro. O que poderia ser então? Pesquisei a fundo sobre os Minions na Deep Web e me deparei com essa foto. Descobri que eram crianças que sofriam experimentos nos anos 30 e eram apelidadas de Minions. Fiquei chocado. Agora tudo fazia sentido. O próprio filme em si era um sacrifício a Balun porque revivia de forma indireta o sofrimento dos Minions, satirizando-os como bichinhos engraçados e bobos. E aquelas fotos só poderiam ser dos Minions depois das experiências. E esses caras que deduzo serem Iluminatis fizeram tudo isso para que a pessoa que assistisse risse dos Minions e se contaminasse com as trevas de Balun. Depois disso, comecei a espalhar pela internet a verdade. Mas comecei a ser perseguido por isso. Recebia telefonemas em madrugada, mas nunca alguém falava. Só ficava chiado em riso, bem baixinho ao fundo. Me sinto perseguido. Sempre quando estou andando vejo um cara de sobretudo preto e quando viro a esquina ele sempre desaparece. Estou realmente com medo. Agora que estou escrevendo isso, estou escutando um barulho. Acho que vieram me pegar. Mas eles podem até sumir comigo. Mas a verdade será dita. Por favor, eu peço. Avise os outros. Avise. Diga para as pessoas tomarem cuidado com a mídia. Ela está repleta com trevas camufladas. Depois que esse texto foi postado, nunca mais se ouviu falar do hacker Will 0099. Em algumas mensagens, alguns anônimos dizendo ser amigos dele, disseram que ele desapareceu por completo. Como se ele nunca tivesse existido. Disseram que na faculdade que Will 0099 estudava, não está registrado seu nome e os alunos quando questionados se o conheciam, se fazem de desentendidos, parecendo ter medo de alguma coisa. Infelizmente, o que aconteceu com Will 0099, acontece com quem descobre a verdade. Essa pessoa desaparece para sempre. Isso tudo por causa dos mundos. E agora que você ouviu a história, você pode ser o próximo. Olha só Transcrição e Legendas Pedro Negri